Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui com a web ligada, estou com um outro programa aqui, está totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver, mas é só para dar uma ajuda aí para quem está me pedindo um auxílio com relação às partituras, a leitura de partitura. É uma coisa meio complicada de se explicar para quem está querendo logo no início, mas é o seguinte, eu vou tentar ser rápido aqui e dar um início aí para vocês, tá bom? Então, olha só, vamos ao primeiro ponto aqui com o mouse, então a gente tem as cinco linhas, cinco linhas que são as pauta ou pentagrama, a gente pode chamar de pauta ou pentagrama, pode chamar não, é o nome, pauta ou pentagrama, tá bom? E essas linhas você pode muito bem usar a mão, para memorizar, eu usava isso para caramba, depois para você treinar as notinhas, a altura, você lembra da mão, você pega a mão que você vai lembrar das linhas, a primeira linha, a segunda linha, a terceira, a quarta, a quinta linha, ou seja, basta você memorizar a altura das notas, o nome das notas pelas linhas, né? Ou seja, você vai usar os seus dedos, tá? Então vai ficar mais fácil. Então vamos lá, então a gente tem as linhas, tem aqui a fórmula de compasso, quatro por quatro, tá? Cada número desse aqui, ele tem uma função, mas eu não vou falar para não complicar, né? Eu quero ajudar, não vou deixar vocês mais apavorados aí. E aqui a gente tem a clave de sol. Então antigamente essa clave de sol era móvel, tá? Então ela tinha dois pontos aqui, dois pontinhos escritos assim, sabe? Na frente, e esses pontos não existem mais, porque só tem ela hoje, tá? Mas esses dois pontos da clave de sol, eles, como o cara era uma clave móvel, né? Ele podia ser trocado de linha. Mas esses dois pontos aqui, ó, que a gente quer, que a gente precisa, eles eram colocados aqui, ó, na segunda linha, tá vendo? Entre a segunda, um ponto em cima e um ponto embaixo. O que significa isso? Que é uma forma de você marcar a segunda linha. Quer dizer o quê? Que a nota que passar pela segunda linha, ela carrega o nome da clave. Então no caso aqui, se passar uma nota na segunda linha, qual que é o nome da clave? Não falei para vocês? É o sol. Então a nota é sol, tá? Então eu posso pegar aqui, colocar a nota sol, tá vendo? Essa notinha aqui, ó, ela se chama sol. A partir daí, cara, fica tudo mais fácil. Porque é o seguinte, lembra da escalinha que a gente aprende na escola? Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Ou seja, quem vem depois do sol, né? Qual é a nota? Então é dó, ré, mi, fá, sol, lá. Então a próxima nota aqui, ó, que vai ficar no espaço, tá vendo? Seria a nota lá, tá vendo? Então a primeira nota era sol, a segunda é a lá. Quem vem depois do lá? Vem o si, tá vendo? Que já é na outra linha. Agora a gente vai usar o espaço. Quem vem depois do si? Dó. E depois? Ré. Depois o mi. Depois o fá. Depois o sol. E por aí vai. Vamos chegar até aqui primeiro, tá? Então, olha só que interessante. A partir da nota, que eu lembro dos pontinhos que eu falei, que você sabe que carrega o nome da clave, você começa a descobrir tudo, ó. Então essa notinha aqui é a nota sol, essa é a lá. Aí pra baixo aqui, ó, por exemplo, quem vem antes aqui, ó, do sol? Então se eu tenho o sol ali, no caso eu tenho, né, pensar no dó, ré, mi, fá, sol. Quem vem antes do sol? O fá, o mi, o ré e o dó, né? Deixa eu colocar aqui no programa. Eu vou escrever aqui. Opa, deixa eu moidar o oitavo aqui. Aliás, todo mundo pergunta, tal, esse programa que eu uso é o Sibélis, tá? Pra as edições. Eu me dou bem com ele, então é ele que eu uso. Ó, tá vendo? Coloquei as notinhas agora aqui, ó. Então essa nota aqui era sol, certo? Essa aqui, então, que vem antes é o fá, o mi, o ré e o nosso dó. Tá? Então aqui a gente já tem a primeira escala, ó. Isso aqui dá pra você treinar no violão, dá pra você treinar em qualquer tipo de instrumento, tá? Aqui a nossa escala. Tem uma escalinha maior aqui de dó. Dó, ré, mi, fá, sol. Assim vai até o sol, tá bom? Então, o que é legal você treinar em casa? Pega os seus dedos, igual eu falei, e treina as linhas. Então a segunda linha eu não falei pra você que é o sol. Ó, o sol tá aqui, certo? No espaço aqui seria a nota fá. Aqui seria a nota mi, tá vendo? Aqui essa notinha aqui. Vou colocar a linha azul pra você ver. É o mi, tá? Então, a primeira linha seria mi, a segunda, sol, a terceira, si, a quarta, o ré e a quinta, o fá. Cara, eu fazia o seguinte, eu pegava com canetinha e anotava aqui, ó, mi e sol. Eu ficava olhando aquilo, né? Tava fazendo outra coisa e tava copiando pela mão. Então, essa é a primeira forma de você começar a identificar as notas na partitura, tá? Que é o primeiro ponto. Você não precisa já ficar no desespero de querer saber as fórmulas rítmicas, como que vão ser, como que vai ler. Não, não é isso. Identifica primeiro com calma as notinhas, aprende bem e depois a gente vai pro próximo passo, tá bom? Então essa é a dica que eu queria passar pra vocês. Então comecem a memorizar essas notas. Vai por mim, vai dar certo, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Vídeo simples. Eu, eu... É... A minha ideia é abrir um pouco mais o canal pra outras coisas também, pra ajudar. Não só com as baixarias do Sete Cordas. Enfim, vou abrir o canal pra muita coisa. Aliás, é... Ó, essa é uma dica boa. Estou escutando aqui, não é em pingo d'água. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí no final, no fundinho. Estou escutando aqui pra deixar um pouco mais emocionante o vídeo, tá bom, galera? Valeu, então. Até o próximo vídeo aí, gente. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.